Gente, olha que maravilha a chuva aqui em EDC, tarde de quinta-feira aqui, olha que maravilha, molhando as plantas aqui da escola Antônio Carlos Magalhães aqui, o pomar da ACM, observa que maravilha, é, tá tempo bom esse tempo de chuva para acabar com a seca desse sertão nordestino, olha a chuva, olha a chuva, que maravilha que iria ser hoje, muita chuva, chuva tranquila, chuva abençoada, chuva maravilhosa. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, tchau, tchau, até o próximo vídeo.